Já bota o capacete que sou de malandro, fechou? Peito ou respeito, ó vagabundo Eu ganho pra você Por que minha alma desse jeito? Por que lavou esse maloqueiro? Que nem sabe quem fala direito Mas tem banco de dinheiro Por que minha alma desse jeito? Por que logo esse maloqueiro? Que nem sabe falar direito Mas tem o amor de Deus no peito Mesmo me entregando no mundão Tu nunca soltou da minha mão E sempre teve ali pra me ajudar Mesmo eu não mantendo as oração Não dobrando gelho no chão Tu não custou me abandonar E a chuva vem pra purificar Mas vão tomar cuidado Que ela pode vir pra devastar Loucura A morte era a única opção Que eu tinha do meu lado pra me aliviar Mas não vou dar esse gostinho pro inimigo Senhor, me ajuda e protege seu filho Que na madruga a mente entra conflito E eu já não entendo do porquê de tudo isso Eu só queria minha casa, minha filha, nada Vai voltar a ser como era um dia Nós tem que aceitar e acreditar Quem luta conquista, amar quem valoriza Tem tudo pra poder ser feliz na vida Pois sei que o mal olhado tem secado Mas Jesus tá preparado se tenta atacar E eu sei que lá de cima Deus tem me guardado E que o segredo é confiar e acreditar Por que, me ama desse jeito? Por que, logo esse maloqueiro Que nem, sabe falar direito Mas tem, o amor de Deus no peito Por que, me ama desse jeito? Por que, logo esse maloqueiro Que nem, sabe falar direito Mas tem, o amor de Deus no peito Quando os mãos se foram, saudade dói eu sei Tô novo, meu mano foi morto pelo cara da lei Aqui é só Deus na causa Famílias abaladas Saúde muito escassa E a pedra tá em alta Quem dóia na área e o país tá perdido Deus tirou da cilada e sempre foi meu amigo Meu pai tirou o chia e na rua eu vi isso Muita gente dominada pelo ódio e vício Cantei Pra trazer alegria e incentivo pra todas as crianças Rimei Porque eu sei que elas são o futuro e todas as esperanças Trombei Com a maldade, o amor, o ódio e a ganância Supinei Hoje a gente toca com muita relevância Cantei Pra trazer alegria e incentivo pra todas as crianças Rimei Porque eu sei que elas são o futuro e todas as esperanças Trombei Com a maldade, o amor, o ódio e a ganância Supinei Hoje a gente toca com muita relevância Porque Me ama desse jeito Porque Logo esse maloqueiro Que nem Sabe falar direito Mas tem O amor de Deus no P Porque Me ama desse jeito Porque Logo esse maloqueiro Que nem Sabe falar direito Mas tem O amor de Deus no P Olho pro céu Gratidão Sei que sou falho Segura minha mão Pai Pedindo as minhas oração Que nunca forte o pão Na minha comunidade Cheio de maldade no peito Nós seguindo a luta na mala Tem um sonho Uma história Foi a luz de labuta Eu tive que chorar para sorrir Na frente nós já segue forte O foco é persistir Vem uns de lá de cá Mas nós deixa fluir Porque quer muito falar Ando igual jabuti Ótima Te amado Com as armada fé Deixa que eles fã Não acha o que é É pouco pra entender Pra esses é mané Deus que guia a trilha Seja o que ele quiser Para pra pensar bem Quantos vai querer seu bem Mas nós tá no jogo Para, espera E você verá Senhor obrigado por tudo Senhor obrigado por tudo Já chorei demais Ajoelhado Pedindo oportunidade Pra mim tá nesse lugar Nunca liguei pro pódio Deixei de lado o ódio Eu sei que com Deus eu posso Jamais vai desamparar Só quero mostrar Que de onde eu venho É quase impossível de chegar Vi aquela luz no fim do turno Não virei bandido Mas você vai se orgulhar Você vai se orgulhar Eu vou na fé que move as montanhas Tô pelo meu sonho e não pela grana Vou pela fé que move montanhas Tô pelo meu sonho e não tô pela fama Por que me ama desse jeito? Por que logo esse maloqueiro Que nem sabe falar direito Mas tem o amor de Deus no peito Por que me ama desse jeito? Por que logo esse maloqueiro Que nem sabe falar direito Mas tem o amor de Deus no peito Já bota o capacete Que é som de malandro Fechou? Fechou? Peito ou respeito Manda de coração Tá ligado no bigode Esse é o pedido DJ Bill Flaco Tu tá ainda chega bem direitinho Sei que o malhado tem me odiado Só que Deus anda do meu lado E não desamparar E eu sei que Zé Paulinho Quer que eu caia Pema se não para Se eu cair vou levantar Desde minha noção Já era à disposição Mas já errei Segurei o oitão Vi minha coroa Chorando nas oração Pra me poder mudar E parar de ilusão Perdoa senhora Por todas as horas Que eu te fiz sofrer Te fiz chorar Vou atrás da melhora Lança uma gomba E nunca mais vou te ver chorar Só de alegria De ver que a tia peiqueira Que falava da minha vida antes Pura ladarinha E o retorno dos maloqueiros Invejoso e pequeno Engole o seco com farinha Pancadão no som O uísque é tipo É o nosso clima Comemoração Ela venceu na vida Com vontade e ambição Som de vagabundo E é só conteúdo Comentem com coragem Comentem com coragem Pra sumir a imperfeição Adianta ter motivação E não ter disciplina A madrugada é louca E a vida te ensina Distante dos tocas Firme sem dar sopa A favela ali é dura E nós que predomina O pesadelo tá de volta É macha no mundo Sentimento de revolta Agora é fé pra tudo Eu disse que o mundo dá volta Que eu sou absoluto Mete macha nas motocas Dominando tudo O pesadelo tá de volta É macha no mundo Sentimento de revolta Agora é fé pra tudo Eu disse que o mundo dá volta Que eu sou absoluto Mete macha nas motocas Dominando tudo E nós manda de coração Tá ligado né bigode Esse é o pedido DJ Bill Ploque tudo E nós chega bem direitinho Salve Já bota o capacete Que é som de malandro Fechou 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 Na beira da praia Com os loucos, com os troqueiros na vandaia Caindo pro mundo, ela diminui saia E agora é só pipoca o que rola na baia Tá diferente, ela entrou no clima Desconheceu o carro, chefe da firma Falei, bebê, cola com nóis e anima E vem aprender que hoje o pai te ensina Gelo no copo, beck na seda O ice no barco misturado com aquele achixe Chapa em francês, aí a lata da burguesa Vem toda cheirosa de vitória É que eu vou correr atrás das minhas metas Eu lembro do tempo que eu colava de magrela Ninguém fortalecia, era assim o nosso canela Fuga dos coxinha, incendido a favela Finalzão do ano, natalzão Corto de robozão, recalcado no regresso No contrário do progresso Só quer ter o que é nosso em cima de amigos Nós vai passar o ano novo de Porsche Combinando calacoste, a bag tá cheia de malote Ouvindo só sequência de rolo e nós vai passar o ano novo de Porsche Combinando calacoste, a bag recheada de malote Ouvindo só sequência de rolo e nós vai passar o ano novo de Porsche sonho construindo Da hora é ver os quebrado aprendendo e evoluindo Lembra que nós já dividimos pão e água com bolacha que salvava pra poder matar a minha foda Que eu via minha casa largada quando a chuva veio do nada pra levar alegria E meus motos mais não levou Minha força pra ser um campeão nós molhou Mas soube se secar meu pão no criador Eu via fé motivação Que eu precisava e que eu buscava pra situação Menor vai na fé que gira mudão Cê faz estilo long E lança pé mostrando tatu a pé Lembra das antigas da Valé Menor vai na fé que gira mudão Cê faz estilo long E lança pé mostrando tatu a pé Lembra das antigas da Valé Mas vai passar o ano novo de Porsche Combinando com a Lacoste A bag tá cheia de malote Ouvindo só sequência de roll E nós vai passar o ano novo de Porsche Combinando com a Lacoste A bag recheada de malote Ouvindo só sequência de roll Gelo no copo, beck na seda O ice no barco misturado com aquele roxixe Champagne francesa é a lota da burguesa Vem toda cheirosa de Vitória Six Chegou no copo, beck na seda O ice no barco misturado com aquele roxixe Champagne francesa é a lota da burguesa Vem toda cheirosa de Vitória Six Cheguei do na vela de abri o sorriso Paradão alavantei nem ligando pros bico Que não traz dinheiro no bolso e melhoria para o novo A bandida traga um vivos pro bom de malote ouro Matando de verdade tem muita fé em Jesus Meu vulgo é magnata e por ele eu faço justo Antes de sair de casa faço o sinal da cruz Ele que vai me guiando e sempre que me conduz Mas nós sabe que elas gostam de dinheiro e sempre pagam pau iPhone 14 estrava na facial Hoje tá bonito um solzão 40 graus Como se sente? Quando me vê passando Como se sente? Ao ver o melhor do ano Como se sente? Quando cê vê que os menor que não tinham real no posta De um outro potente Dinheiro é bom mas incomoda Não sigo regras de tumulta Por onde eu posso atrai gostosa Foi elas gostas do que eu me tornei Dinheiro é bom mas incomoda Não sigo regras de tumulta Por onde eu posso atrai gostosa Foi elas gostas do que eu me tornei Nós vai passar o ano novo de Porsche Combinando com a Lacoste A bag tá cheia de malote Ouvindo só sequência de roll Nós vai passar o ano novo de Porsche Combinando com a Lacoste A bag recheada de malote Ouvindo só sequência de roll Gelo no copo, beck na seda O ice no barco misturado com aquele a-x Champagne francesa é a lota da burguesa Vem toda cheirosa de Vitória Six Gelo no copo, beck na seda O ice no barco misturado com aquele a-x Champagne francesa é a lota da burguesa Vem toda cheirosa de Vitória Six Vem toda cheirosa de Vitória Six Primeira Mestre, Primeira Mestre Um brinde pra todos os maluqueiros presentes aí E pra todos os merecedores que fez por merecer, tá ligado mano? De pura positividade mesmo Escuta aí ó Que é o TCO Bruninho daquele jeitão pesadão que cês tá ligado? Mas só pra confirmar, esse é o papo Só vai viver da nossa água quem passou sede comigo Forte pra dar sorte, um salve pra todos os amigos Vão relembrar o momento que já foi vivido Que tá vindo pela frente, meu truto é de Jesus Cristo Lembrei quando cinco era pra fumar um fim Hoje em real nois nem se fala e só manda os pôs de quilo Pra falar do minha glock tá mandando tiro Com nois não cola safado e nem vai colar o zinvo Porque quem tá é nóis, e se não for vai tá ligado Salve pros heróis, embala no safado Só gajadão de glock, esse emocionado E se eles perguntar quem é, cê pode falar que é o brabo Olê, 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 olê É o bonde do moleque, chave, drake, desp Olê, 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 olê É o bonde do moleque, chave, drake, desp Olê, 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 olê Olê, 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 olê É o bonde do moleque, chave, drake, desp Olê, 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 olê E só pra confirmar quem tá é o bruninho terceiro Só vai viver da nossa água quem passou sede comigo Forte pra dar sorte, um salve pra todos amigos Vão relembrar o momento que já foi vivido Que tá vindo pela frente, meu truto é de Jesus Cristo Lembrei quando cinco era pra pulmão fino Nos de real, nós nem se fala e só manda os dois de quilo Pra falar dor, minha glock tá mandando tiro Com nós não cola safado e nem vai colar o zinho Porque quem tá é nós E se não for, vai tá errado Salve pros feroz Embala no safado Só rajadão de glock Nesse ser emocionado E se eles perguntar quem é, cê pode falar que é o brabo Olê, 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 olê Olê, olê, olê A bonde do moleque, chave, drake, gsp Olê, olê, olê Olê, olê, olê A bonde do moleque, chave, drake, gsp Olê, olê, olê Olê, olê, olê A bonde do moleque, chave, drake, gsp Olê, olê, olê Olê, olê, olê E só pra confirmar quem tá é o bruninho terceiro Sim! Olha aí! Não, tem jeito? Ei William, deixa o salve aí no final. Um forte abraço, amigo. Vamos que vamos buscar novas aí, os drags de ACP. E é macho, ele é casil. Casil. Já bota o capacete que é som de malandro, fechou? Fechou! Respeita ou respeita, vagabundo? Se a vida que é incrível... Rinais manda de coração, tá ligado no bigode. Salve! Que todo é o beat do DJ Feijão! Rinais manda de coração... Não tive medo, fui pra luta, eu mudei. Batalha, eu conquistei, organizei o meu espaço. Pode ser difícil, mas sempre tentei. Eu nunca desanimei, só que não foi fracasso. Sempre atento com o falso amigo. E agora os inimigos sempre tão me aplaudindo. Verão que o tempo voou e que a mente tá mudada. E que foi versificando e o moleque evoluindo. Glória pra todos que seguem o bem. A maldade odiando e o meu corpo tá blindado. Protegido, eu tô tatuado. Meu corpo e as passagens dessa vida, hoje eu vou deixar o legado. E ficou de espelho, as críticas e o conselho. Sentimento de vitória por apenas ter tentado. E desse jeito obtive respeito, aumentando meu conceito. Sempre fui abençoado. Vai moleque, corre, não desiste. Tá chegando a hora de tu esquecer da tristeza. Corre moleque, vai então persiste. Sei que a mente é fértil pra quem age na pureza. Foco no vento e o torpedo tá tuchando bravo. Zoológico no meu bolso e o cartão habilitado. Tô pronto pro soco e os pipoco já foi dado. Nível A de pesadão, fala do meu aliado. Foco no vento e o torpedo tá tuchando bravo. Zoológico no bolso e o cartão habilitado. Tô pronto pro soco e os pipoco já foi dado. Nível A de pesadão, fala do meu aliado. Vários vai querer te julgar, te apontar, cobiçar. Falar mal do que você tem. Ae, poucos vai querer te ajudar. Se parar pra contar, analisar não vai ter ninguém. Mas na hora que o sangue pinga e a água seca. Cê vai distinguir os que é homem dos que é menino. Na hora de botar a cara o chama na canela. Cê vê quem tá por emoção e quem é mesmo isso. E eu mesmo. Sou psico louco, maquinado lá do morro cheio de disposição. E eu vê, os culpagar de louco. Se eu tromlar um papo é soco por causa daquele jeitão. Fizendo alta cilindrada, saí da quebrada. Prometo só botar com o cifrão. Peguei as manhã da parada, contei minha bagaça. Botei com as danada e com os milhão. Bate ponto, simples e objetivo. Paz é popinha, super bom te tacar de batom. Foca no neguinho, cheio de ouro maciço. Vê se acompanha o ítimo e pega a visão. Que nós é maloqueiro, traquechavam verdadeiro. Padrão Fifa Brasileiro. Terror do Zé Pequeiro. Que nós é maloqueiro, traquechavam verdadeiro. Padrão Fifa Brasileiro. Terror do Zé Pequeiro. Terror do Zé Pequeiro Sei que minhas palavras eu tiro na mente dos fraudes E a melhoria é Deus sempre que me inspira Sei que a maldade é com o tempo que se ganha E o diabo quer trazer pra acabar com a minha vida Mil motivos pra comemorar Na daninha de água cristalina depois do choro cair Sei que é difícil de evitar Meu bilho e minha prosperidade com um drag por aí Falar de recog na tingi que eu tô blindado Sempre municiado e focado no progresso Pela contramão vejo vários bicos pousados Querendo gorar e fraquejar o meu sucesso Tomo de tudo que tem pra oferecer E quem me tirou Deus me mostrou que não se paga na mesma moeda Meu foco é o progresso e a casa pra velha Viver do que sonhou me lutou na caldeira Tomo de tudo que tem pra oferecer E quem me tirou Deus me mostrou que não se paga na mesma moeda Meu foco é o progresso e a casa pra velha Viver do que sonhou me lutou na caldeira Draxavão verdadeiro, padrão FIFA brasileiro Terror do Zé Pequeiro Terror do Zé Pequeiro Que nós é maloqueiro Draxavão verdadeiro, padrão FIFA brasileiro Terror do Zé Pequeiro Terror do Zé Pequeiro Puro igual água cristalina Nós é abençoado e aqui é Jesus que guia Me dá direção pra obter minhas conquistas Livrar da maldição e me dar mudança de vida Fui na contramão pensando só na melhoria Muitos morreram em pau e essa vida tira a vida Tu entrega sua alma pro diabo Ele te dá uma fase passageira Onde você tem tudo e no final fica sem nada Sou a sua mãe na fila da primita Com a sacola pesada Cadê aquela mina que dizia que te amava? Mandou no outro que tá vivendo a revoada Virei MC Muitos no começo achavam engraçado Motivo as vezes de piada na boca do Zé Calcado Agora segura que nós é os mais ambicionado Que rouba coração dentro do rover lacrado Vou vim no Waco com a minha gata Vim 27 com o Snoop Dogg Eu passei chutado ontem na quebrada Diazinha que gorava não entende que eu tô forte Oh, 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 oh Quer me protege não dorme Oh, 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 oh Que nós é maloqueiro Traque chavão verdadeiro Padrão Fifa brasileiro Terror do Zé Pequeiro Terror do Zé Pequeiro Que nós é maloqueiro Traque chavão verdadeiro Padrão Fifa brasileiro Terror do Zé Pequeiro Terror do Zé Pequeiro Oh, 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 oh Salve Pate todo é um bicho do DJ Feijão Oh E nós manda seu coração DJ Glennon Agent لي Eu peguei meu cavalo e saí no pião Fazer um em São Paulo só na sua fundão Eu vou jogar o bobo já que aquele corte dos amigos Preto traque tatuado, mó cara de bandido Na zona sul nóis é nada, baile funk todo dia As bebê fica pousada quando nóis saca o azira Fuma naquele da praça, de chavã no Colômbia Piloto louco da NASA, que as mandraca brisa Ela joga pros traque, cheia de maldade Hoje ela se envolve, só volta pra casa tarde Vem pra comunidade, vai ficar suave Ouvindo DJ Pedro, ela só quer sacanagem Ela joga pros traque, cheia de maldade Hoje ela se envolve, só volta pra casa tarde Vem pra comunidade, vai ficar suave Ouvindo DJ Pedro, ela só quer sacanagem Se eu lembrar se eu for pra rua Se eu for parar e pensar, vou chapa de loucura Oh, se eu for roletar madruga Cês vai me ver por lá e achar que é brisa sua Oh, calma não confunda, me escuta Se a variável tá em questão, só me escuta Oh, meu foco é progresso, não puta Não julgue meu querer, só por ver minha fartura Oh, que aí vai tá errado e precipitado até prestigado Se moscar vai cair do cavalo, se eu tiver num dia virado Vai tomar esculacho Oh, sem querer, sem pensar, sem nem ver, sem chorar Só sei que quando molhar é você e ninguém mais pular Sem querer, sem pensar, sem nem ver, sem chorar Só sei que quando molhar é você e ninguém mais pular Quer colar com os cria, quer viver minha vida Mas lembro o bandida nas antigas Cê não queria me dar Quer colar com os cria, quer viver minha vida Mas lembro o bandida nas antigas Cê não quer me dar Já bato o capacete, questão de malandro, fechou Peito ou respeito, ó vagabundo Amorilão, NT É que tem dia que eu vou de la coxa e o Nike no pé Só sai no peão, eu e o meu jacaré Às vezes é de Gucci, as bebezinha cut, o preço do boot é carné Já fui tirado pra caralho, hoje entendo meu lugar É no topo com os top que também saiu de lá Que cansou de sofrer, que cansou de chorar Que bota pra fuder, sem medo de gastar Já entrei em várias lojas, fui tirado pra caralho Tinha grana nem pra comprar um UD Saí da favela e quando eu voltei pra ela Voltei montado na meca cheio de kit da Gucci Vários já fecharam as portas pra mim Eu lembro, foi poucos que deixou entrar Hoje eles num veneno por aí Abri no caminho pro bonde passar Tapete vermelho que os maloca vai passar de misurão Esse não pode sujar, tá valendo mais de um barão A passada tá cara, cê tá com a cara rachada Sua inveja até rezala sai mandar caçar Abri alas, sai da nossa frente que nó vai passar Os moleque tão tudo enjoado, maloqueiro chique de Gucci ou lalá Não pega nada, sai da minha loja que hoje eu vou gastar Manda fecha a porta e a gerente já joga na cara louca pra sentar Abri alas, sai da nossa frente que nó vai passar de foguetão Abri alas, sai da nossa frente que os moleque é que é disposição Abri alas, sai da nossa frente que os moleque é enjoado pra caralho Abri alas, sai da nossa frente se nó vai te dar pipoca Abri alas, sai da nossa frente que o maloqueiro tá vindo daquele jeito que você não imaginava De tênis é um pra dar, bem diferente do chinelo que brincaram de entrar na balada Uns falando do que nóis gastar, mas não fala do quanto que nóis sofreu pra hoje tá em alta Do bravo e muita roupa forçada, até chegar na situação de Gucci, Balenciaga Uns diz que mete a mala, e que de boy nós paga, pra quem conhece sabe que a essência é favelada Tacando macho e roupa cara, com os alzaras, que é pra mostrar que a favela é capaz de verdade Fogo com Deus é muito, muito sem Deus é nada, sigo com a fé blindada, levando ele na alma E sabendo que ele é o motivo, da vida tá mudada e com ele consigo superar qualquer parada Várias portadas na cara, chance negado, só pega carro forte, quer não temer de prata Cadê no ouro e prata, nos críticas só te repara, e os que fechou o caminho, abre alas Ou abre alas, sai da nossa frente que nó vai passar Os moleque tão tudo enjoado, maloqueiro chique de Gucci ou lalá Não pega nada, sai da minha loja que hoje eu vou gastar Manda fecha a porta e a gerente já joga na cara louca pra sentar Oh abre alas, sai da nossa frente que nó vai passar de foguetão Oh abre alas, sai da nossa frente que os moleque é que é disposição Oh abre alas, sai da nossa frente que os moleque é enjoado pra caralho Oh abre alas, sai da nossa frente se nó vai te dar pipô Ah, mãe lembra de quando eu te falava que eu ainda conquistava aquela goma que cê não imaginava Quando eu fui nas minhas palavras encaixando na levada fazendo essa porra o verso que eu não imaginava O verso fez o kit vira Gucci e a TT que eu sonhei foi no boot E ao processo regresso, cê tá ligado, maloqueiro bom, isso não curti Meu pai dessa vez vai pro Paris 6, mamãe tá com a Pandora que eu mandei Meu simão tá trajadão de jacaré, são de lazer na mansão graça não E aí fora várias citadas antigas vai passar na mente de forma de brisa Ah, o gente só tava por uma cotinha vai voltar na frente do tempo vinda E eu sei que cê comenta com a tua amiga que se assim desse jeito picadilha Se te pegar de jeito que me trinca, pede pra eu tacar dentro eu tacar pica Valência aqui pra o meu preto trajo E aí agradecer a vez que cê piá não é nada E aí a mãe nós tá sempre pelado e parado E aí a velha faz por nós orando em casa Oh, abre alas, sai da nossa frente que nós vai passar Os moleque tão tudo enjoado, maloqueiro chique de Gucci ou lalá Não pega nada, sai da minha loja que hoje eu vou gastar Manda fecha a porta e a gerente já joga na cara louca pra sentar Oh, abre alas, sai da nossa frente que nós vai passar de foguetão Oh, abre alas, sai da nossa frente que os moleque é que é disposição Oh, abre alas, sai da nossa frente que os moleque é enjoado pra caralho Oh, abre alas, sai da nossa frente que nós vai passar de foguetão Oh, abre alas, sai da nossa frente que nós vai passar de foguetão Oh, abre alas e pica de áudio na quebrada e o puro exatão Etapas de aprendizado fortificam pensamento Eu vim da quebrada, a ódio e o chicote estrala E de perna quebrada, comédia vira exemplo Ai é só lamento chorar não vale de nada O vento brindado dá a quebrada que não age com emoção Não age com emoção, age com coração Hoje meu show tá lotado e vários são da multidão 24K, Lacoste na peita, no pé ou na que é que mistura perfeita Giro de jaguar, ela pensa besteira, tá doida pra ganhar uma noite de princesa 24K, Lacoste na peita, no pé ou na que é que mistura perfeita Giro de jaguar, ela pensa besteira, tá doida pra ganhar uma noite de princesa Vou te mostrar o que é superação, já mete um insulão em marcha No foguete, no mundão, de referência, põe uma do chorão Pra confirmar que os mano é traque, os bigode é bom E vê se lembra daquela época da antiga De ver mudar as gato de chinelo que prego tinha Depois vai ver, como tá mudando a vida Questão mesmo não é tema, vale ser truta, acredita Que agora, tá prendendo a dar volta por cima Te giro na quebrada, sempre é aqui ladainha E agora tá prendendo a dar volta por cima Te giro na quebrada, sempre é aqui ladainha Que eu mesmo corrava sem nada, só tinha as palavras E eu nem escutava, e agora que tá na bala Tem vários que falavam que acreditavam Mas o tempo que eu falava, quero vencer quebrada Quando eu botar pra quebrada, de nave zero sem placa Sem querer saber de nada Se for, ninguém já for, já for Pra mim, interessante é quem tá Se é povinho, vai se fudendo, não vai pra se merecer Não vai botar pra deter, vou pra arregaçar Se for, ninguém já for, já for Pra mim, interessante é quem tá Se é povinho, vai se fudendo, não vai pra se merecer Não vai botar pra deter, vou pra arregaçar 24k, lá com a gira preta No pé ou na quieque, mistura perfeita Giro de jaguar, ela pensa besteira Tá doida pra ganhar uma noite de princesa 24k, lá com a gira preta No pé ou na quieque, mistura perfeita Giro de jaguar, ela pensa besteira Tá doida pra ganhar uma noite de princesa 24k, corda de ouro maciço São bem da cara dela, é como um lenço riso Só não vale se apegar e falar em compromisso Ela se solta com o GM e faz o tal do amigo Já fui cobiçado, já fui escolhido Também já fui flechado pela seta do cupido Hoje eu tô direcionado e muito resolvido Metendo muita macho, o coração ficou bandido Coração bandido, e as cachorra late Ela grita com perfume 18 que late Coração bandido, e ela faz milagre Tá pousada na minha vida de celebridade Coração bandido, e as cachorra late Ela grita com perfume 18 que late Coração bandido, e ela faz milagre Tá pousada na minha vida de celebridade Quem tá passando é a cavalo ignorante Livre, leve, solto, muito ouro no babante Atropelando, tô de nave no rasante 24k e o docinho alucinante E o de São Lohan, 14 da maçã Já mais siliconada pra fechar com nosso pão Posicionado, sou bem destinado Desbaratinado, lotador de estádio Sigo meu divã Eu sigo meu legado, cachê redobrado Jovem milionário, GM apertou o dia Amsterdã, cartão tá formado Fortemente amado, tô louco chapado Eu e quatro loucas dentro da Nau Eu sigo meu legado, cachê redobrado Jovem milionário, GM apertou o dia Amsterdã, cartão tá formado Fortemente amado, tô louco chapado Eu e quatro loucas dentro da minha van E o 24k, lá com a girapeita No pé ou na guia que mistura perfeita Girou de jaguar, ela pensa besteira Tá doida pra ganhar uma noite de princesa 24k, lá com a girapeita No pé ou na guia que mistura perfeita Girou de jaguar, ela pensa besteira Tá doida pra ganhar uma noite de princesa Diretamente é... Restante, love, fuck Restante, love, fuck Já bota o capacete que é som de malandro, fechou Fechou Peito ou respeita, vagabundo Nós tá bem na foto De cair de moto Sexta é dia de baile e eu quero curtir A B é meu toco Dissem tem um bloco Nego falava mal, mas queria tá aqui Ninguém dava nada quando eu tava começando Quantos deu enzada pra me ver desanimado A boca se cala quando vê nós imbicando De áudio na quebrada e o puro exalado Etapas de aprendizado fortificam o pensamento Eu vim da quebrada a ódio chicote estrala E de pé na quebrada a comédia vira exemplo Aí é só lamento chorar não vale de nada O vento brindada da quebrada Que não age com a emoção Não age com a emoção Age com o coração Hoje meu show tá lotado e vários anos na multidão 24k, lá com a girapeita No pé ou na guia que mistura perfeita Giro de jaguar Ela pensa besteira Tá doida pra ganhar uma noite de princesa 24k, lá com a girapeita No pé ou na guia que mistura perfeita Giro de jaguar Ela pensa besteira Tá doida pra ganhar uma noite de princesa Vou te mostrar o que é a superação Já mete o miso não em marcha No foguete no mundão De referência põe uma do chorão Pra confirmar que os mano é traque Que os bigode é bom E vê se lembra daquela época da antiga De ver mudar as gato de chinelo que prego tinha Depois vai ver como tá mudando a vida Questão mesmo não é tema Vale ser truta, acredita que agora Tá prendendo a dar volta por cima De giro na quebrada sempre é a que ladainha E agora tá prendendo a dar volta por cima De giro na quebrada sempre é a que ladainha Que eu mesmo corava sem nada só tinha as palavras e nem me escutava E agora que nós tá na bala tem vários que falava que acreditava Mais tempo que eu falava quero vencer quebrada Quando eu botava quebrada De na viséria sem placa sem querer saber de nada Se for, e quem já for, já for Pra mim, interessante é quem tá Se for, viva, se fudendo Não vai pra desmerecer Não vai botar pra deter 24K, lá com a ginapeita No pé ou na quebrada que mistura perfeita De giro de jaguar, ela pensa besteira Tá doida pra ganhar uma noite de princesa 24K, lá com a ginapeita No pé ou na quebrada que mistura perfeita De giro de jaguar, ela pensa besteira Tá doida pra ganhar uma noite de princesa De 24K, corda de ouro maciço Zombi da cara dela, acumulei sorriso Só não vale se apegar e falar em compromisso Ela se solta com o GM e faz o tal do amigo Já fui cobiçado, já fui escolhido Também já fui flechado pela seta do cupido Hoje eu tô direcionado e muito resolvido Metendo muita marcha, o coração ficou bandido Coração bandido, e as cachorras latem Ela grita com perfume 18 que late Coração bandido, e ela faz milagre Tá pousada na minha vida de celebridade Coração bandido, e as cachorras latem Ela grita com perfume 18 que late Coração bandido, e ela faz milagre Tá pousada na minha vida de celebridade Quem tá passando é a cavalo ignorante Livre, leve, solto, muito ouro no babante Atropelado, tô de nave no rasante 24K e o doce, um alucinante E disso é Lohan, 14 da maçã Chamar silicone, dá pra fechar com nosso pão Posicionado, sou predestinado, desbaratinado Lotador de estádio, sigo meu divã Eu sigo meu legado, cachê dobrado Jovem milionário GM, apertou o dia Amsterdã Cartel tá formado, fortemente amado Tô louco chapado, eu e quatro louca dentro da minha van Eu sigo meu legado, cachê dobrado Jovem milionário GM, apertou o dia Amsterdã Cartel tá formado, fortemente amado Tô louco chapado, eu e quatro louca dentro da minha van 24K, lá com a China Peita No pé ou na Kiaque, mistura perfeita Girou de Jaguar, ela pensa besteira Tá doida pra ganhar uma noite de princesa 24K, lá com a China Peita No pé ou na Kiaque, mistura perfeita Girou de Jaguar, ela pensa besteira Tá doida pra ganhar uma noite de princesa Diretamente é, restante lá Já bota o capacete, questão de malandro Fechou, nem tô respeito a vagabundo Vamos fazer uma festinha, hoje cê cola na minha Fica a bondade, convido as amigas No final cê sabe, tem voadinha Bebê, sei que cê gosta dessa vida que nós toca Sei que cê molha a calcinha, eu rindo minha nova Calma ou parou e analisa Cê vai me ter só por um dia Porque depois eu vou ter que acelerar Minhas respostas não esperam, eu não posso falhar E nem pensar em perguntar se depois vou voltar Eu sou da rua e vou ficar por lá Eu sou da rua e vou ficar por lá Coração bandido Calma ou amor, não se ilude comigo Que depois eu vou ter que dar perdido Que depois eu vou ter que dar perdido Coração bandido Calma ou amor, não se ilude comigo Que depois eu vou ter que dar perdido Que depois eu vou ter que dar perdido Mais um marroquino, aquele do fim Gostosa, muito elegante com esse vestido Muito abusada, vice revoada MD na água, faz ela chapar Meu coração é bandido, menor sem compromisso No pescoço maciço, no peito crocodilo Ela gosta disso, não nega pra ninguém Sentando no bico, pra tropa do manter Tá baforando lasso, fumando essa parada Hoje é que ela desanda e quebra minha cama Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Meu coração é bandido, menor sem compromisso No pescoço maciço, no peito crocodilo Ela gosta disso, não nega pra ninguém Sentando no bico, pra tropa do manter Tava forando lança, fumando essa parã Hoje é que ela desanda e quebra minha cama Vai despirar, vai despirar Tá com a tropa do G, hoje vai ser só prazer Dentro da Audi TT, o que tem a oferecer Pau e água pra tomar dia D Os vandoleiro tá assim mesmo Já viando, contando o vento Já foi chuva na vida, sereno Hoje é acuíris, minha estrela brilhar Leitando mais que sabia Me lido que tratou, eu que tô no comando Na garupa ela quer montar É raspar o cabelo no grafiteando Então calma, revoada lá na praia Com as madame, as mantracas Que pagada, que prata de rustita Mas pra nós pedirá Tiro de bacana, os preto tá jogado Estado de São Paulo, diferenciado O baile, poca, vitrine, só gostosa Menor, pé na porta, elas gostam Tiro de bacana, os preto tá jogado Estado de São Paulo, diferenciado O baile, poca, vitrine, só gostosa Menor, pé na porta, elas gostam De pagar de valiosa, de tacucado Com o GP na store bar Já bota o capacete, questão de malandro Fechou? Fechou? Feito ou respeito, ó vagabundo? Quem é de esperança vai na luta Não espero depois chegar, irmão Eu mesmo tô na minha labuta Seguindo de pé, forte e firmão Contra a B e Zé Povinho Tem o Senhor Jesus Cristo que me guia e me escuta nas orações Contra toda a negatividade Tem a positividade de pensar que o amanhã vai ser vitória, irmão Se não for, tá ligado, mete mais Pelo amor, que eles vão ver pra outra prata Quem não me dou, quem tirou nem quem pra nada Vai ver o que é virar, voltar quebrado Se eu pudesse escolher o que eu quisesse fazer Certeza ia te fazer entender Que querer não é poder Que pra ter tem que crer Se eu pudesse escolher o que eu quisesse fazer Certeza ia te fazer entender Que querer não é poder Que pra ter tem que crer A vida é complicada, é demais, tenta ter paz Ver o poderoso que todo inimigo cai E não levanta mais, pois Deus é mais O pai daí de cima por todos os irmãos orar Se eu pudesse escolher o que eu quisesse fazer Certeza ia te fazer entender Que querer não é poder Que pra ter tem que crer Se eu pudesse escolher o que eu quisesse fazer Certeza ia te fazer entender Que querer não é poder Que pra ter tem que crer É paz no objetivo e o foco na mente Vários fatos que acontecem no meu dia a dia Tô triste e aborrecido, mas sempre contente Mesmo com vários perengues eu tô na alegria Aprende na vida se faz diferente Não adianta adiantar a sua corrida Melhor pensar direito e seguir em frente Pra não ter arrependimento e ficar de cara na pista Foi jogando duro que eu fui entendendo Todo procedimento de uma saída Apostei no talento sem arrependimento Nossa cara desse jeito é viver minha conquista O mais perto de tudo e próximo da luta Fazendo o impossível contra os filhos da puta Isso é um absurdo Vários covardes no mundo E vários vagabundo que acolher nossa labuta Não se desespera, não esquenta a cabeça A natureza é foda e te cobra com certeza Nós sabe quem merece ficar com nós nessa mesa Não enxerga a aparência e muito menos a beleza Os foios sobrevivem e os focos se desespera O mal não me atinge nessa atmosfera Temos alto calibre e jogamos a vela Várias naves e vários kits aqui ai dentro Se eu pudesse escolher o que eu quisesse fazer Cê deseja te fazer entender Que querer não é poder Que pra ter tem que crer Se eu pudesse escolher o que eu quisesse fazer Cê deseja te fazer entender Que querer não é poder Que pra ter tem que crer Vem nós mandar de coração, tá ligado? Não é filhote Já bota o capacete que é som de malandro Fechou, fechou Peito ou respeito a vagabundo? Conheço uma mina que roubou meu coração E há mó tempão a gente ficou junto Pena que a gente não durou Eu sou o culpado e assumo Eu acho que eu nasci pra viver desse jeito Só tô pelo mundo Quem não é cabelo eu vou E me desculpa, bebê, não é desrespeito Mas eu tô solteiro Tô de volta pra cima Vem, me verão Solteiro no mundão Praia, tá solzão Ativo o foguetão Joga a lancha no mar Enche de puta gostosa Só pra eu voar Deixa a inveja pra lá Minha ex tá ligando Não vou atender e não vou retornar Voltei Faz puta Em pleno Dezembro Minha ex não me atura O coro tá comendo Voltei Faz puta Em pleno Dezembro Minha ex não me atura Minha ex não me atura O coro tá comendo Só vai me ter por hoje Se é que cê não entende Se a linguagem é ser safada Ela é a mais fluente Na madruga Imagina meu bom Novamente a função Os maluqueiro bom Na bala da missão Pequeiro cola não Endereceado em mão É nóis ou vacilão Que ela me impede Em sequência de tapa na bunda Safada Quando tá maluca Comigo Oh Falou Falou Que é magrinho Cara de bandido Cheio das tatuagens Queimando Verdinho Voltei Faz puta Em pleno Dezembro Minha ex não me atura O coro tá comendo Voltei Faz puta Em pleno Dezembro Minha ex não me atura O coro tá comendo Se gosta que eu pego firme Quer tomar tapa na bunda Se pressiona no requinte Por isso que ela perturba Sei que amor é ilusão Por isso nesse verão Quero várias que não presta Que só tá pelo carvão Bem amor cê sabe Que nós tem o nó Não liga mais pra lata velha Que é só dá pra mucilão Liga não vou atender Retorno e jurere Com duas do caster club Bebê melhor do que você Cê regosta Do jeito maloqueiro Sei que cê se molha Bonitão na flor da idade de nave não Praz beber um piripato Pus lo que é nocaute Nós vivem bem na tranquilidade Chutei o bode Eu não quero saber de nada Eu não vou mais no cacete Eu sou só sotaqueira Se liga Vai ter perdido Com a amiga na madrugada Tá no rolê Com o amigo Que é rico Mas nem trabalha Olha pra cara do gordinha Que diz que me ama Mas ama a carteira Nós tá comendo todo mundo Porque a fama é passageira Tudo vai, tudo vem, tudo passa Quando passa Ela nem quer saber Mas antes de eu cair Prometo Vou comer vocês Mais de seis Puta cabuna na out que excede Mais de seis Fuga constrou na civil Cornet Mais de seis milha Patrimônio dos moleque Novo rico bagunça no lado leste Sem amor Sem valor Sem humor Sem favor Machucar no meu coração Compaixão Só se for na dose de Jack Na fumaça do beck E o ronco dos trovão Voltei Paz puta Em pleno Dezembro Minha ex não me atura O coro tá comendo Voltei Paz puta Em pleno Dezembro Minha ex não me atura O coro tá comendo Tentei ser o homem da sua vida e furpiar Guerra de ego só atrás de rio peito do menor Novamente na putaria Perfeito do menor Liberdade cantor Não sou mais de uma só Uma dose de ilusão no amor Doce Ficção Pra quem desvalorizou nós Play Verão Quase milha Joguei na avenida Olho é terapia No giro da quadrilha Desbaratinado De olho e puxado Cagota do lado Fumando o baseado Então diz aí Qual delas não quer gozar forte pra MC? Ela sabe onde é o perigo e quer morar aqui Valeu, falou, bye bye Eu não te quero mais Ligue e chora a temporada Pra ter o garbinho do pai Voltei pra disputar em pleno dezembro Minha ex não me atura O couro tá comendo Voltei pra disputar em pleno dezembro Minha ex não me atura O couro tá comendo Diretamente Restante Lovefax Run Run Odila It's on me Já bota o capacete Que é som de malandro Fechou 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 Respeita vagabundo